Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Frank Pauze para a TV, Capitão N e os mestres dos jogos. Lá no Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E eu vi que no último vídeo que eu fiz, no caso o react aqui do canal dele, sobre Mario, vocês pediram pra um caramba nos comentários sobre esse tal de Capitão N, que eu sinceramente não sei nem quem é. Só pra acompanhar aqui pra eu poder entender melhor a história, e agora vocês falaram o que eu vou achar muito engraçado, que vou rir, é o que eu quero junto com vocês. Então só bora acompanhar aqui pra entender melhor, beleza? Com certeza! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está ali em cima, gostosinho, preto, gostosão pra você, enfim. Beijar à vontade, continuar me dando visualizações e aproveitar, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Ó, olá! Antes de começar, eu queria mostrar uma gravação que a Daniela e o Ronaldo de Serpento do Gato Galáctico me mandaram do grande Fábio Lucindo, o dublador do Ash Ketchum brasileiro. Mas pra ficar melhor ainda, é claro que eu vou sincronizar o áudio com uma animação que vocês vão entender. Então, divirtam-se! Tá bom! Pode ir? Pode ir! Tá legal! Eu vou pegar todos esses pôneis e vou me tornar o maior mestre pônei-mão! Se você não entendeu, essa foi uma piadinha que eu fiz na minha review do My Little Pônei Clássico, o meu querido pônei. E é realmente épico ver um dublador incrível como ele, redublando a minha piadinha. Então, obrigado, Daniela e Ronaldo. E muito obrigado a você, Fábio, por ser o nosso Ash Ketchum por quase 20 anos. É, e agora enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV! Bora aí, bota pra gente ver aí. Gente, tá piscando assim porque é Natal, já tá chegando o Natal, então você tá piscando aqui os pisca-pisca, tá? Tudo bem! Bom, demorou um bocado, mas eu finalmente vou rever um desenho esquecido por muitos. Pois além dele ser muito zoado, ele é muito velho e parece que até os próprios criadores deles fingem que ele não existe. E estão certos mesmo em fingir que isso nunca existiu. Se você é um daqueles que assistiu o trailer dessa review e não tem ideia do que era aquele N pegando fogo, é, acho que não foi muito claro mesmo. Porém, nem o desenho em si aqui é muito claro, já que o nome é Capitão N, o Mestre dos Jogos. Tá, tá. Pergunta, por que N? Duvido ser de Neocortex ou o menino se chamava Nair, Nailton ou Nerevaldo? Não, é claro que era de Nintendo, pois nessa época a Nintendo estava pegando fogo, vendendo nintendinhos a rodo. Porém, a publicidade era focada em comerciais para vender consoles e os jogos mais populares. Mario e Zelda mesmo tinham até desenhos animados para vender mais e mais jogos. Se você não sabia, Zelda teve um desenho animado. Nem sabia. Se um dia os episódios dublados desse desenho aparecerem em minhas mãos, é, esse dia vai ser louco. E eu quero muito fazer review disso. Tá, os populares estão vendendo bem, mas como melhorar as vendas dos acessórios e jogos não tão populares da época? Como o Kid Icarus, Mega Man e Castlevania. PAM! O Castlevania é muito bom. Em 1989, a Dick, é, a mesma produtora que nos trouxe as aventuras de Sonic the Hedgehog, produziu o Capitão N, o mestre dos jogos, que passou aqui pela TV Globo em 1991. Eita, eu tô nem velho esse aí, hein? Nem lembro. Eu não sei mais nostálgico que... Bom, em 91 eu tinha... Eu nasci em 86. 86, 7, 8, 9... Eu tinha 5 anos, cara. E eu não ia lembrar disso não. Então esse desenho nada mais é que uma propaganda de Zapper, Game Boy, Kid Icarus, Castlevania e Mega Man disfarçados em desenho animado, né? Uau, o que poderia dar errado, não é mesmo? Bom, tudo poderia dar errado. Mas é o que vamos descobrir. Vamos lá, né? Esse é Capitão N, o mestre dos jogos. Começando a abertura e vemos... Bem-vindos à Bibliolândia. Mega Man! Bibelândia? Mega Man! Mega Man! Mega Man! É... Ele é verde. Ué! Ok, o Pit do Kid Icarus até que ele está fiel ao design original. Não ao moderno, claro. Agora... Bem-vindos à Castlevania! Ah! Castlevania... Que que é isso? Ok, depois de ver... Seja lá quem for esse cara aí, Vemos Donkey Kong clássico E o menino fazendo... Sei lá o que que é isso aí. Deve ser moda de garotos dos anos 80. Capitão N! Tinha como fazer uma tela de título mais velha que isso? Isso já era fora de moda em 1989. Kevin na Bibliolândia. Com o que aí, narrador? Kevin na Bibliolândia. Kevin? 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 O narrador nem sabe falar Kevin. É! A dublagem evoluiu muito depois de 25 anos. Os vilões de Mãe Cérebro vêm cercando o Palácio do Poder. Com essa mini narração, sabemos que esses soldados são da Mãe Cérebro. É! Eu não me lembro de brigar com esses caras com cortadores de pizza no Metroid. Você se lembra? Não. Acho engraçado os repés sonoros aleatórios de Super Mario Bros. Que fica tocando nessa cena. Oi, bicho estranho que parou aí na câmera por nenhuma razão. Agora, dá pra você sair daí? Por favor. Obrigado. Agora uma ceninha apenas pra nos apresentar os vilões. A Mãe Cérebro. Que agora tá mais pra vilão de Power Rangers do que Mother Brain de Metroid. Quem é forte demais pra eles, Rei Rippo? Por isso que pegaram o cérebro da Rita e colocaram num tubo. E seus caras com os aleatórios. O bruxo Birinjela do jogo Kid Icarus e o Rei Rippo do Punch Out. Que aqui por algum motivo é azul e as tetinhas dele desafiam as leis da gravidade. Não tinha inimigos menos aleatórios pra contratar? O abobo do Dolby Dragon não tava disponível? Enquanto isso, a princesa Zelda... Então, qual que é o nome dela? A linda princesa Lana encontra-se desesperada. Princesa Lana? Do jogo A Lenda de Lana. As Aventuras de... Ela está triste, pois perdeu uma guerra de sete fucking anos contra a Mãe Cérebro. Há sete anos, os vilões de Mãe Cérebro... Sete anos nessa treta? O que que eu perdi? Oh, papai. Eu tentei liderar o nosso povo desde que você desapareceu, mas eu fracassei. Aparentemente, muito. O exército do pai da Lana não parecia ser muito eficiente há sete anos atrás. Ah, esses eram os heróis disponíveis na época. Não me admiro que perderam a guerra, não? Nisso, ela tá agradecendo os seus companheiros. O Peach, que tem o mesmo dublador do Sonic, das aventuras do Sonic the Hedgehog. Começaremos a busca imediatamente. Estou esperando. É a única esperança dela. Estou esperando. Eu achei que eu tinha me livrado desse tormento. Claro que vai. Mas ele... Ele sempre volta. Imediatamente. Sonic sempre volta. Nossa, Mega Man verde, cara. Nada a ver. Esse é mesmo o Mega Man? Tá mais pra Mega-ervilha? O que é isso? Verde? Americanos nunca acertam no design do Mega Man. No desenho dele, fizeram musculoso demais. Nas caixas americanas dos jogos clássicos, ele era... E aqui ele é verde? Quando eles estavam produzindo esse desenho, e um desenhista chegou, o diretor, sei lá, chegou e falou... O Mega Man não é azul? Eu lembro de ter visto ele azul em algum lugar, né? Não é possível que ninguém reparou que tava na cor errada? Como que eu vou levar esse desenho a sério? Deve ser verde piscina, talvez aí... Enfim, sei lá, mano. Se nem ele leva a sério o desenho original dos personagens, ou pelo menos a cor original deles. Simon, tem sido nossa âncora nesta longa e terrível tempestade. Ah, eu sei disso. Ah, não, eu sei disso. Nossa, eu sou demais. Surpreendendo o dublado do Johnny Bravo, pô. Belmont. O mesmo Simon Belmont do Castlevania. Não, não, nunca. Não, não é, mano. É melhor deixar isso passar por enquanto. É, no máximo é o Johnny Bravo. Continuando, ignorando um pouco essa atrocidade. Vemos a Power Glove falando que vai invocar um guerreiro de outra dimensão? Jovem guerreiro, de outra terra, virar para o nosso mundo. Sim, a mesma Power Glove que era o controle especial do Nintendinho, que o Lucas do filme The Wizard tanto amava. I love the Power Glove. It's so bad. Aqui, essa luva fala. Ele é o Capitão N, o senhor do jogo. Pô, nem para o seu fantoche ela prestou. Sei lá, seria engraçado se ela chegasse falando assim. Eu sou a Power Glove. Me compre nas lojas de games da sua cidade. Agora! Nisso, ela puxa a Kevin para a Videolândia, que no momento estava jogando o Punch-Out de NES. Esse até que era um momento bacana, pois era super raro ver um jogo de videogames sendo retratado de uma maneira fiel na televisão. Mas é meio irônico, né não? Pois isso é uma série animada sobre videogames, e essa é a coisa mais fiel que vimos até agora. Meu pai... Pois é, Mega Man verde? De onde tiraram isso? Acho engraçado essa cena. Primeiro porque o Kevin do nada fala... Quê? 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 E é legal porque tem um rádio voando aqui, eu sei lá o que é isso aí. Eu não faço ideia do que está voando, mas eu achei engraçado, está aí. E quando ele é puxado para a TV, ele vira esse bicho verde. Que isso? Eu não sabia que o Robotron 64 estava nesse desenho. E claro que até o cachorro vai junto, porque... Ah, não. Esse desenho precisa de mais personagens para animar, não é não? Vamos lá, animadores, sem preguiça, embora desenhar mais personagens. É isso aí. Simon Belmonte, Kid Icarus, Mega Man, como é que eu cheguei aqui? A verdadeira pergunta é, como que ele reconheceu todos os personagens? Né? Kevin não acredita que o pessoal aí é real. Eu mesmo não estou querendo nem acreditar. A Ilana vem explicar o que se passa. Eu estou apaixonado. O cara é mesmo muito nerd, hein? Fala sério. Primeira menina que fala com ele na vida e ele já se apaixona. Esse é o mestre dos jogos, hein, galera? Olha aí. Ela conta que trouxe ele através de uma Warp Zone, ou apenas passagem, como chamam aqui. A última passagem eu trouxe aqui. Você está falando da passagem 4 no Super Mario Bros? Você quis dizer a passagem para o 4º mundo do Super Mario Bros, não é não? Errou na pronúncia, mas ponto positivo pela referência. Adoro referências. Depois ela joga toda a responsabilidade nas costas dele, dizendo que a profecia faz ele ser o salvador do mundo dos jogos, com suas abas e o controle de NES mágico. Isso aqui é só um brinquedo. Ah! Ah! Por que ele fez? O que que foi? O cara quase que perde a cabeça. Ele... Ah! Porra, é essa maneira? Isso! Ah! Simon, diz aí. Por que você tem que gemer sempre quando algo toca em você? Que graça a Deus, não existia dublagem nos jogos antigos. Caraca! Caraca, mas já pensou, mano. Esses cast of money eu joguei pra caraca. Na moral, isso é muito bom, mano. Acho que eu cheguei no final muito divertido. Mas, mano, realmente, ainda bem que não foi dublado. Já pensou, mano? Ah! Quem não quer tomar toda a responsabilidade, tenta cair fora. Mas o portal se fecha na cara dele. E isso deixa a princesa chateada, que volta chorando pro seu quarto. Chateada. Ok, adolescentes, né? É. Com todo esse rolo de portal e etc, a mãe cérebro envia seus capangas para acabar com as defesas dos mocinhos. E... Sequestre a princesa e traga pra mim! Por que não, né? Não seria um desenho de videogame se não sequestrassem nenhuma princesa. E como eles fazem isso? Ué! Quebrando tudo, é claro! Meu Deus, será possível que não tem um guarda nessa droga de castelo em plena invasão inimiga? Com isso, Simon é capturado com uma sacola de pano. É, agora eu sei que Castelvano é tão difícil. Ai, ai. Simon é um banana. E tá me zoando que o Kevin não viu os caras do mal na porta. Eles mal saíram na cena e o Kevin já apareceu. Bom, o Kevin se liga que tem algo errado lá dentro e detona a porta com sua zapper. Nisso, começa uma mini briga e ele descobre que o controle do seu cinto realmente funciona. Só achei engraçado que ele decidiu apertar botões aleatórios no cinto dele enquanto tinha um legume enorme vindo em sua direção. É tão aleatório quanto erguer a espada e gritar Pelos poderes de... Ah, vocês entenderam. Nem. Mas Kevin fracassa e perde a princesa pois ficou preso numa casca de banana gigante. Virou um banana mesmo agora. Ei, vocês estão ouvindo isso? Princesa! Vem, Duke! Que dica nos? Mega Man! Essa é a música da fase do Gutsman do Mega Man 1. Pô, mano. Foi o que eu achei familiar. Caraca, mano. Muito antigo, muito antigo. Meu! Esse é um ponto bem bacana para ressaltar desse desenho. A maioria da trilha sonora da animação consiste em músicas de Mega Man, Kid Icarus, Metroid, Castlevania e outros jogos. E ouvir músicas e jogos em programas de TV na época era algo mágico para quem curtia videogames. O que vocês pensam? Castlevania. Do antigão esse aí, mano. Antigassos. Pela verdade, isso é bacana até hoje. Mais um ponto possível para você, Capão N. Gana que levou um 10 negativo com os designs dos personagens. Kevin conta aos dois que a princesa foi sequestrada e Simon chega... Poxa, Simon. Representa melhor que a Silvânia, vai. Eu darei as ordens. Mega Man, e graxe minhas botas. Kid Icarus, eu quero cortar o cabelo, mas não tire muito do topete, por favor. O que acha desse brilho? Ai, como dói, como dói, como dói, como dói, como dói, como dói, como dói. Aaaaaaah. O que que foi isso, mano? E esse daí, era o Si... Mano. Simon Belmont, senhoras e senhores. Eu não aguento mais. Vocês estão na mesma página que eu aqui? Ele era o Simon Belmont no Castelbunkia, o maior caçador de vampiros que já existiu. Ele era foda, badass. Ele matou o Drácula uma vez e depois reviveu ele mesmo para matá-lo de novo. Não tem como ser mais foda que isso. Já esse Simon aí é uma piada. Ele só existe aí para pagar de tontão e fazer palhaçada. Ele é tipo o Gaston do Bela e a Fera, se é que me entende. Ele é o herói narcisista que apenas faz o bem para levar todo o crédito. Se eu não te falasse nada e mostrasse a imagem dele, você acreditaria que é o mesmo cara do Castelbunkia 1? O mesmo Simon Belmont? Nunca. Claro que não, né? Nem as roupas estão certas. O que que é isso aí? Roupinha de alpinista? Aviador? O que que é isso? E sabe o pior? Até os designs mais efeminados do Simon Belmont dos jogos são mais másculos que o Simon Belmont escroto nesse desenho animado. Esse cara não é o Simon Belmont! Tô tendo um colapso. Eu vou comprar um presente pra tu, cara. Eu vou comprar alguma coisa pro coração, tá ligado? Pra você tomar. Depois desse ataque de pipiripi aí do Simon, Kevin aperta o Select do controle e todo mundo fica paralisado? Eu achava que o Pause que pausava os jogos. Não, ô... Select. Mas, ué... Assim, eles começam a planejar como resgatar a princesa. E Simon fala pra usar uma passagem secreta para chegar até a Mãe Cérebro em Metroid. Olha, eu já joguei essa série uma porção de vezes. Essa é a passagem pra Metroid. Calma! O Kevin conhece uma passagem secreta melhor, pois ele já jogou essa série antes? Ah, tá! Eu me lembro de ter jogado com a Silvana e usado uma passagem secreta que me levou na última fase no Metroid! Ah, é! E tinha um Mega Man verde nesse jogo! Uou! Melhor jogo! 10 de 10! Scott! Game Ons! É um ano! Ah! Que diabos vocês ainda estão fazendo comigo? Simon não acredita em Kevin, então tira a cara ao coroa para decidir qual passagem usar. Porém, a moeda de Simon tem duas caras e ele é burro de trapacear e deixar a moeda jogada no chão aí. Vem por um lado! É, a não ser... Ah, ah... O que meio estranho foi esse aí? Chegando na passagem, eles saem por... Por... Que isso, mano? Eu não sei mais o que eu tô assistindo aqui. Qual é o mundo do Donkey Kong? E ele ficou bravo pacas, pois... Não curte que fique em pé demais em sua virilha. Vale lembrar que o design do Donkey Kong está fiel aqui, pois ele é baseado no Donkey Kong clássico de arcade e não no Donkey Kong Country que conhecemos hoje em dia. Mas para tudo agora, pois vai começar o... Super Smash Bros Cartoon Bros! Que? Decide revidar, mas é capturado. Pois... Sei lá, ações de macacos. Simon vai ao resgate e claro que fracassa e é lançado para longe pelo Donkey Kong. Eita, caraca! Mega Man! Chega e aplica um golpe em Simon que... É isso! BAM! Acho suado aqui que o Kevin aperta um botão do controle do seu cinto e vira o... Homem-Formiga. De onde que saiu esse poder? Ele ficou pequenininho, pra que isso? Enfim, depois de usar o controle para dar um super salto em Savar Pit, eles vão até um vulcão, onde Kevin acredita ter uma passagem secreta ali. Confie em mim! Abaixa-se! Confie em mim! Ele disse... Bá! Bá? Bá! Bá, o Simon é gaúcho! Triloco! Sua vez de tomar chimarrão agora, tchê! Então Kevin aperte o Select de novo e... Pausa? Põe nas pedras! A pausa não demora muito! Pausa! Como que eles querem que ele te leve o desenho a sério? Sendo que eles nem conhecem os botões do NES! Mano... É super simples! Olha aí, ó! Select, Start, P e A! E nas cenas aí, ele confundiu Start e Select! Deve ter... Mano... Eles são um desenho sobre Nintendo! Eu ia falar que é uma cena espelhada, talvez, mas não, tá certo! Esse controle tá direitinho ali onde a parte de movimentar direita, esquerda, acima, abaixo e os botões ali, né? Caraca, os caras errou nisso, mano! É sério! Não vender mais controles em Nintendo e não conhece os botões do controle do NES! Praticamente todas as cenas se o Kevin pausa o tempo, ele aperta o Select no controle! Mas o pior vem nas outras temporadas desse desenho! Bom, pra começo de conversa, a animação ficou mil vezes mais zoada na segunda e terceira temporada! Mas o layout no controle ficou pior! Isso parece mais um Walkman do que controle! E o B e A estão um em cima do outro! Como puderam errar uma coisa que já tinham acertado na primeira temporada? Bom, voltando ao episódio, ele pausou o tempo para subir nas pedras e voar pra longe! E essa pausa, além de ser o botão errado, é inconsistente! Pois antes, ele pausava os personagens! Agora só pausou as pedras! Agora só pausou as pedras! E despausando, elas continuavam com a velocidade que estavam! Agora ele pausou apenas as pedras e quando despausou, elas caíram! Seguindo a lógica da cena anterior, era pra elas continuar voando, não é não? E aqui estou eu, tentando trazer lógica a um desenho onde o menino entrou no mundo nos jogos! É! Ah, eu preciso de uma namorada! Ah, foi uma jogada muito legal, Capitão R! Ah, ele já tem! Rita! Tá, essa cena é engraçadinha! Bom, agora eles vão resgatar a princesa que está presa numa torre! Ah, falando da princesa, Icus! Ah! Uma coisa que irrita nesse pitch é que ele termina a maioria das frases com icos na última palavra! Minhas flechas vão deter esse macaque! A princesa está tão nervosa falando da princesa, Eu sei que não é culpa do dublador, pois isso está presente na dublagem americana também! Mas tinha como ser mais irritante que isso? Estou esperando! Ah, isso é forçado amizade, né, parceiro? Simon decide pegar um atalho e... Ooooooo! What the f... É, é o Simon! Ignorem! E Kevin pede para o Mega Man atirá-lo pra cima! Ué, por que ele usou o super pulo de antes e... Ah, bom! Tirando os quatro ossos que ele provavelmente quebrou ao bater no telhado, até que foi um plano eficiente! Aí, aí! Mas peraí! Se o povo chegou tão rápido usando a porta, por que que teve toda essa frescura de jogar ele pra cima e... Achá, enfim! Eles caem numa armadilha, onde rola até que uma boa sequência musical. Eita, não, eu tô vendo que eu vou ter que pausar, pausar não, dar uma distorcida aí. Claro, a música não é das grandes, porém a animação até que é bacana. É algo que lembra bem um videogame mesmo. O que achei até que bem legal no episódio. É, mais um ponto positivo pra você, Capitão N. Mas não fica muito confiante, hein? Passando pela fase, eles chegam a mãe e cérebro. Então, o Kevin vai finalmente acabar com ela e a bateria acaba pela conveniência do roteiro, hein? E ficou sem bateria também. Oh, eles não podiam explodir o vilão no primeiro episódio, né? O contrato exige 30 episódios até o fim do ano. Então, bora desenhar, pessoal. Bora, 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 bora. Sim, eu mostro pra você, hein? Continua desenhando. Então, a cavalaria chega e Simon finalmente faz algo útil. Eu não vou fazer nada, mas meu chicote vai prender vocês. O chicote dele tem vida? Mas... Que ideia babaca é essa? Aposto que você não sabia que o chicote tinha vida todo esse tempo. Acho que isso explica o porquê que ele é tão doido no Super Castlevania 4. Mas, saga só. Tem um episódio que o Simon joga baseball. É. Você nunca imaginou que viria essa cena um dia. E ele tem uma... Luva vampiro especial. É, você ouviu bem. Uma luva vampiro. Então, o chicote sendo vivo é o menor dos problemas aqui. Mas, voltando ao episódio, o Peach atira uma flecha numa alavanca que faz a mãe cérebro rodar? Ela tava dentro de uma máquina de lavar esse tempo todo? Bom, a paz retornou ao Palácio do Poder. O Palácio do Poder. Que nome escroto. E Kevin decide que quer voltar pra casa, até que ouve sua mãe falando através do portal. Kevin, é melhor parar de jogar este joguinho pouco. Tem dever de casa pra fazer. E não se esqueça de limpar todo o lixo. É, pensando bem, eu acho que eu poderia ficar aqui só mais um pouquinho. Uau, que liçãozona valiosa essa que esse desenho deu, hein? Desobedeça os pais e viva no mundo dos jogos. Crianças, até a próxima. Eu sou o Capitão N. E esse foi o primeiro episódio de Capitão N. Infelizmente, eu não consegui achar mais episódios dublados com boa qualidade de imagem na internet. Então, só farei review do primeiro episódio mesmo. Mas, vou fazer um bate-bola rapidinho para mencionar outras coisas legais que acontecem nesse desenho. Beleza. E é claro que eu farei uma lista top 10 para isso. Essas são as top 10 coisas bacanas do Capitão N. Bora lá. Nego 10. Aparece uma galera do Mega Man. Dr. Wily, Dr. Light, que aqui é um gnomo com corte de cabelo hipster. Mega Girl, é, Bro não existe mais. O cachorro Rush e os Robot Masters do primeiro Mega Man. E, é, aqui eles são bem feios. Pete é fã do Batman. É, ouça o que for isso aí. Game Boy é um personagem aqui e por algum motivo ele é bem filho da mãe. Duvido de ser uma boa propaganda. Quem quer um console que quebra eletrodomésticos? Cada episódio se passa numa série de jogos, como Tetris, onde todo mundo é quadrado. Criativo, né? Paper Boy, que é bacana até ver esse jogo aqui porque sei lá, eu gosto de Paper Boy. E Final Fantasy, que é apenas um mundo medieval genérico aqui. Eita. Isso não lembra nada Final Fantasy que faz o core das antigas piratas. Muitos episódios são de jogos de esportes. Tem inclusive o episódio da California Games. Caraca, California Games, mané. Até acertar o passarinho. Isso seria demais. A série teve histórias em quadrinhos e a Samu chega a aparecer por lá. E o Kevin dá uns beijos nela. Oh, o garoto esperto. A Lucard do Castelvana é legal, né? Bom, aqui no desenho ele é um extreme dude. Claro que o pai dele não aprova essa atitude. Calma, isso é o Drácula? Link e Zelda participam em vários episódios. E incrivelmente aqui eles são muito mais sérios e maneiros do que no desenho original da lenda de Zelda. Quem diria que o Capitão N ganhou mais um ponto positivo, né? O desenho é da Nintendo. e o Mario não aparece em nenhum episódio. Vem cá, devolve todos os pontos positivos que eu te dei, vai. Tem episódios que não aparece o fundo das cenas. Sério. Olha aí. Realmente, mano. que insulta você se você é realmente fã de jogos da época. Não vou mentir. A ideia até que é legal. Tirando o fator de ser um desenho manipulador pra te vender mais jogos e acessórios, Capitão N até que é interessante e carismático. Ignorando os designs horrendos, até que os personagens são bem desenvolvidos pros padrões de cartoon dos anos 80, claro. Pete é o carinha leal, porém tem seus limites, fica bravo, se emociona e desafia a si mesmo. Mega Man é leal também, mas sério, rigoroso e forte. Simon... Simon é o palhaço. É um retardado. Apenas isso. Kevin é o líder, porém é mais um garoto genérico, destemido para ser mais fácil das crianças se identificarem com ele. E Lana é. Ela é só a princesa pra ser sequestrada mesmo. Desculpe, garotas, mas infelizmente desenhos dos anos 80 não sabiam criar boas personagens femininas. Na maioria dos episódios da primeira temporada a animação é até boa, bem detalhada e com efeitos até que bonitos. Porém, isso muda muito nas outras temporadas. Os personagens ficaram ainda mais feios e duros. Comparando as cenas lado a lado, faz os primeiros episódios parecerem filmes animados. Agora, criticando como o maldito nerd que eu sou, esse desenho é um insulto. Por que destruíram o design original dos jogos? A seleção dos personagens já é aleatória demais. Tipo, Mega Man, Simon e Peach? Por que fizeram eles tão feios e odiáveis no caso do Simon? Se eu assistisse isso na época, eu não teria vontade nenhuma de jogar que a Silvana se não conhecesse. Isso foi praticamente uma publicidade negativa para o jogo. Realmente foi. para ser sincero, seria legal um reboot disso. Porém, com jogos modernos e clássicos ao mesmo tempo, o Capitão N usando o 3DS e o emotes. Eu acredito que seria bem bacana. E eu sei que eu não sou a única pessoa que pensa isso, pois existem muitas fanarts disso no David Narts. Apesar de tudo, eu até que me diverti vendo esse desenho. Pois, poxa vida, você deve respeitá-lo, não é mesmo? Ele colocou personagens que ninguém esperava ver junto lutando lado a lado na televisão. É, merece respeito por isso. Porém, não dava para acertar o design dos personagens, pois, poxa vida, Mega Man verde? Eu sou o Naldônico, mas nem tanto. Eu sou o Sr. Wilson e até a próxima review. Valeu. Se cuidem se eu tiver fossa ainda, não é mesmo? Porque eu estou rouco já. Ixi, você me paga. Ele fica bolado, mano. Ele é dos mils também. Eu também não curto essas paradas que não é tão fiel assim, tá ligado? Oi, bicho estranho que parou aí na câmera por... Faca. Então, qual que é o nome... Ai, Faca. Simon Belmont do Castelvania. Ele era um vampiro. Nossa. Ele não era vampiro, ele era um caça, né? Né? Eu me lembro de ter jogado Castelvania e ter passado uma passagem na... Ei, você está afim de mais Freak'n'Pause para a TV? Então fique contente, pois eu aposto que você não sabe, pois muita gente não ficou sabendo. Mas eu fiz um Freak'n'Pause para a TV junto com o Cordas Antigas no canal dele sobre o filme Final Fantasy. Yes, o primeiro Final Fantasy, aquele que não tem nada a ver com os jogos. Eu escrevi o roteiro com a ajuda dele, pois ele manja mais da série Final Fantasy. Então, tá aí. É só entrar nesse link e assistir. O link também estará na descrição e no final da próxima tela. Aí, gente. Valeu para assistir. Se curtiu, dá o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não for inscrito. Agora veja outros vídeos. O último Freak'n'Pause para a TV do desenho My Little Pony clássico. Esse é um vídeo especial. O outro vídeo que eu já falei, que é o vídeo do canal do Cordas Antigas, que é o review Freak'n'Pause para a TV do Final Fantasy e outro do vídeo da Corona e contra-ataca. Provavelmente um Freak'n'Pause e outra coisa aleatória. eu saí lá porque não egitei essa parte. Mas é isso. Minha bosta está extremamente ruim. Olha só isso como minha bosta está ruim, ó. É, minha bosta está uma bosta. Mas é isso. Espero que tenham curtido o vídeo e até o próximo review. Se cuidem. Tamo junto. E esse daí foi o Sr. Wilson lá do Colônia Contra-Ataca. Gente, eu curti demais aqui o vídeo e eu não, como eu falei para vocês, eu não conhecia, ainda não conheço esse personagem, só o pouco que ele falou mesmo. Tá ligado? É bem interessante, mas realmente eu sou do mesmo time do Sr. Wilson no caso assim de também quando você vê uma parada que você curte. Pô, ainda mais em animação, cara, que é fácil você deixar o negócio fiel ali na animação. Se fosse um live action, pessoas no caso, né, interpretando aqueles personagens ali, como o Mega Man que apareceu, o do Castelvani ali agora, o Belmont, né, e o outro anjinho lá, aquele dali eu não conheço não, tá ligado? Mas pelo visto ele ficou um pouco mais parecido. Quando são pessoas interpretando personagens de jogos ou de anime, eu também fico bolado porque não é fiel, geralmente não é fiel. São poucos que a gente pode falar, ó, esse daqui foi fiel, tipo o Bleach, por exemplo. Eu ainda não assisti, mas o pouco que eu assisti no trailer, pelo pouco que eu vi no trailer na época, eu achei que foi um pouco mais fiel. O Samurai X também, aquele live action de pessoas, no caso, né, é fiel também, tá ligado? pelo menos assim, mais ou menos assim, dá pra você saber quem é quem de fato. Agora aqui, mano, desenho, tá ligado? Eles não conseguiram fazer igual o personagem, mano, a gente esperava isso de repente se fosse pessoas ali interpretando. Agora desenho, cara, desenho animado é sacanagem, bicho, você não colocar igual o que tá no jogo, ó, fala sério, por favor, né? Ainda mais que é da empresa da Nintendo, pelo que eu entendi aí. Então também, assim, eu não vou dizer aqui que eu sou um super, mega, ultra, blaster, fã da Nintendo, porque eu nunca tive Nintendo na minha vida, eu nunca tive nenhum console da Nintendo, mas já joguei os jogos, alguns jogos, não todos, do Mario, por exemplo, eu joguei, mas não cheguei a zerar no console, depois de anos e anos e anos depois que eu fui ter computador que eu botei aqui no computador e fiquei jogando até zerar pra ver como é que era, tá ligado? Mas no console eu nunca joguei, mas mesmo assim, não pode dizer que eu sou um fã, agora eu fico imaginando quem é um fã, tá ligado? É complicado, as pessoas se fazem tipo o Playstation, por exemplo, fazem uma parada dessa também pra poder vender os jogos dele, aí vai e bota o Dragon Ball, o Budokai, tem Caxi 3, que eu gosto pra caraca, ou então God of War, todos esses jogos aí, todos esses personagens juntos, igual eles fizeram aqui, um crossover desses personagens juntos, se ajudando por um bem maior, e você vê o Goku, não tem nada a ver com o Goku, você vê o Crit, você não tem nada a ver com o Crit, porque ele ao invés de careca, ele tá cabeludo e bobão, o Goku ao invés de ser um retardado que só gosta de luta ali, ele tá super inteligente, de óculos, e só quer estudar e não quer saber de lutar e falar, que violência, não pode violência, só falta fazer isso hoje, bom é isso gente, eu vou deixar o link do seu Wilson na descrição, espero que vocês tenham curtido o meu react, se vocês quiserem que eu veja mais algum vídeo dele no canal, aqui deixem nos comentários, deixem o vídeo específico, pra saber qual é, que vocês querem que eu assista junto com vocês, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, e valeu,